Muito a comemorar no Centro de Educação da UFSM. Em junho desse ano, as boas práticas de transparência e gestão foram reconhecidas em um Prêmio Nacional de Gestão Pública. Para falar sobre isso, estamos aqui com a diretora do Centro de Educação, Elinize Sangói Antunes. Muito, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para contar um pouquinho desse trabalho que foi feito aqui no Centro de Educação. Diretora, qual foi o projeto que levou a esse reconhecimento? Esse projeto foi gestado dentro da comunidade do Centro de Educação, com apoio do Conselho, das demais chefias das subunidades e principalmente idealizado pelo administrador Rodrigo Rorato, do Núcleo de Controle Orçamentário do Centro de Educação, que construiu, que elaborou, dando vazão ao grande anseio da nossa comunidade, que é da transparência em gestão pública. E desde quando essas práticas, elas vêm sendo implementadas aqui? Elas já estão há três anos, inicialmente ela era feita de forma artesanal, sempre ao longo da nossa gestão, eu e a professora Anicarini, sempre prestamos contas no final do ano financeiro de todo o trabalho que é feito do ponto de vista do orçamento, mostrando para a comunidade o que o dinheiro, o recurso que vinha e de que forma esse recurso era gasto. Mas aí surgiu a ideia de fazer sempre online, no sentido de que a comunidade pudesse acompanhar desde o princípio, onde o recurso, a origem desse recurso e como esse recurso é organizado ao longo do ano do semestre letivo, a partir dos portais de transparência do Centro de Educação. E como é que funcionou esse prêmio agora em 2016? É, esse foi uma alegria, a gente ficou sabendo dessa possibilidade da gente concorrer em São Paulo, nós encaminhamos e ele foi selecionado e contemplado com o prêmio da inovação, isso aí foi muito inovação na gestão pública, então isso para nós foi um ganho significativo, o Instituto de Estudos e Tecnologias para Inovação e a Gestão Pública que premiou, concorremos com várias universidades, algumas universidades e grandes institutos, então chegar a esse prêmio foi uma conquista, um reconhecimento de um trabalho feito por muitos anos aqui no Centro de Educação, principalmente a partir de que a gente assumiu essa gestão e eu, a professora Nicarim. Essas ferramentas já vinham sendo reconhecidas há alguns anos, né? Nós conseguimos no ano passado o prêmio da Controladoria Geral da União, né? O reconhecimento do trabalho a partir desse portal, inclusive a CGU veio aqui, veio em loco, acompanhou todo o nosso trabalho dentro do Centro de Educação e a partir disso foi a vinda deles que nos credenciou a participar de vários prêmios, né? Que a gente está concorrendo agora, inclusive, de gestão pública e transparência aqui no Estado do Rio Grande do Sul também. É outros espaços que a gente tem levado essa ferramenta. E o intuito do idealizador, né? Que foi o administrador Rodrigo Rorato, é dar visibilidade e um sonho que a gente acredita que todo o setor público possa mostrar, tanto o público privado, sem nenhum receio, a forma como vem esse recurso e como ele é gasto, no que ele é empenhado, porque a gente acredita que essas ferramentas de transparência pública sejam um grande aliado no combate à corrupção. E também para que haja um maior envolvimento da comunidade no trabalho da gestão que a gente desenvolve dentro do Centro de Educação. Aí vai, então, a importância do prêmio. Aí que vai a importância, amada. E principalmente porque é uma ferramenta simples, simples do ponto de vista de organizar dentro da gestão, mais complexa no sentido que exige muita coragem por parte do gestor e muita honestidade. Então, se vocês pensarem assim, qual é o grande empecilho, por que esses portais não estão tomando grande volume dentro do Brasil? Justamente porque é essa questão. Tu precisa ter muita coragem, honestidade e transparência nos teus atos administrativos. Geralmente, quando o gestor não tem isso, ele não se lança a essas ferramentas. Mas, particularmente, eu não penso de outra forma uma gestão pública, tanto eu quanto a professora Anne e de todos os gestores do Centro, porque de outra forma que não seja isso, né? Forma democrática, transparente e aberta a toda a comunidade, né? Não só do Brasil, como do mundo. Porque esse portal hoje, todo mundo pode acessar. Não só aqui, como também no exterior. E a que se deve esse reconhecimento, então, aqui no Centro de Educação? Ah, eu acho que foi uma conquista da comunidade, né? Ao longo do seu processo, esse ano ela vai fazer 46 anos, né? O Centro de Educação. Então, isso aí foi um trabalho de muita credibilidade, que a gestão foi conseguindo, conquistando e convencendo a todos que o caminho é esse, é a democracia, é a avaliação constante, que nem a nossa CAICE, a nossa Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação faz uma avaliação de 360 graus, é os portais de transparência, é uma gestão compartilhada entre eu, os chefes de departamento, os coordenadores de curso, a representação dos tais, dos estudantes. É nesse sentido que a gente faz um trabalho colaborativo, criativo e inovador na gestão. E agora em diante, o que você pretende fazer? Nós estamos agora com outras ideias, né? Principalmente os projetos institucionais, nós já começamos a colocarmos em portais. Todo o trabalho, a gente até o final, por exemplo, espaço físico também, nós queremos também colocar dentro de um portal de transparência, para que as pessoas possam ver, né? Inclusive até o uso das salas do Centro de Educação. A gente acredita que é assim mesmo, que a gente vai conquistando o espaço e vai legitimando o trabalho democrático dentro do centro. Certo, então, diretora. Parabéns pela conquista. Agradecemos, então, a TV Campos de estar aqui conosco. Colocamos à disposição esse trabalho para que outros colegas gestores possam se apropriar, não só dentro da universidade, mas na rede municipal, estadual e outras instâncias do próprio governo federal, para que a gente possa construir, de fato, um trabalho transparente, criativo e dando vazão a uma coisa muito importante, que é o gasto do dinheiro público. Eu acho que todos nós precisamos saber onde o dinheiro, de que forma esse dinheiro chega e de que forma ele é gasto. O TV Campos Entrevista fica por aqui. Até a próxima. Obrigada.